A igreja foi tudo mais sério Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu salva a igreja, papai, do Senhor Amém! Comunhão, comembro de presença de Deus Glória! Vamos adorar o Senhor Por favor que está no meu coração Glória a Deus! O louvor que fala o palco de presença Que Jesus pagou por nós É um louvor antigo que eu gosto muito E eu gosto de conhecer e ajudo de alovar o Senhor Amém! Sempre foi palco de presença Amém! Amém! Jesus, Jesus, venha a louça a tua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Ele pensava em nós Amém! 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 Deus, Jesus, venha a louça a tua vida Amém! Amém! Deus, venha a louça a tua vida Amém! Deus, venha a louça a tua vida Amém. 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 Deus que molesta, deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo Tudo pode mudar, mas já vai se cumprir e já irá ter que promessar. Mas já vai ter que promessar, mas já vai se cumprir e já irá ter que promessar. E o nosso pai vai se cumprir E o nosso pai vai se cumprir E o nosso pai vai se cumprir E o nosso pai vai se cumprir